Vamos aprender a desenvolver um radier estaqueado no FreeCard? Bora para mais um tutorial. Fala pessoal, Pedro Henrique aqui. Seja muito bem-vindo ao canal HECompacta e a mais um tutorial FreeCard BIM. Hoje vamos desenvolver um radier estaqueado. É claro que não entrarei nos detalhes de ferrade, da parte de armação estrutural, mas apenas da representação dela para o desenvolvimento do projeto. Um detalhe muito importante para a gente seguir. Quero agradecer a todos os inscritos que estão colaborando com as ideias. Este aqui é mais um de um inscrito que compartilhou a ideia lá na nossa comunidade. Lá tem um post de ideias para que você que quer conhecer mais o FreeCard, quer saber se ele tem essa capacidade, você comenta lá no nosso canal, na nossa comunidade. Ou comenta aqui mesmo. E aí, eu vou trazer aqui esse desafio que você me fez. Beleza? Este aqui é mais um desafio proposto aí pela comunidade, por um aluno inscrito também. Além do inscrito do canal, é aluno do curso FreeCard BIM e FreeCard BIM MAP. Um detalhe muito importante, você que quer adquirir os dois cursos, eu estou com uma condição especial, que é de 30% de desconto, tá? Você vai inserir esse código, esse cupom aqui que está aí embaixo, HRCFCBIM30, adicionando os dois produtos na loja, ok? FreeCard BIM e FreeCard BIM MAP. E aí você tem 30% de desconto, ok? E aí você vai conhecer, desenvolver um projeto do zero, usando um software livre, software gratuito, que é o FreeCard. Bom, dados, recados, bora para a tela. Vamos desenvolver aqui o nosso Radier, tá? Para que você possa entender o Radier, tá? É esse aqui, ó. Radier estaqueado. Ah, você pode ter esse tipo de projeto aqui, ó. Ele é muito comum, está sendo muito comum até, tanto que um dos maiores prédios do mundo, que fica lá em Abu Dhabi, agora não me recordo o nome, mas ele é feito com Radier estaqueado. Então, vale muito aí, é claro que lá tem uns 30 e poucos metros de profundidade, então aqui a gente vai fazer uma coisa mais básica, de 6 a 7 metros de profundidade. Então, o que a gente vai elaborar aqui? Deixa eu abrir aqui, liberado. Vamos para o projeto. Eu vou montar um retângulo aqui, que vai ser o nosso terreno, tá? Onde, nosso Radier, né, no caso, e onde vamos desenvolver ele. Tá? Qual vai ser o nosso espaço aqui de projeto. Então, eu vou pôr aqui, vamos alterar aqui as medidas, é claro. Vamos colocar aqui de 7 metros e 70 de terreno. E aqui vamos colocar 6 metros e 30. Ah, então aqui nós temos o nosso Radier aqui desenvolvido. Agora, nós vamos... É claro que ainda só está no retângulo, mas a ideia é montar aqui. E agora, a gente vai montar os nossos Radier... As nossas estacas, tá? É a estaca escavada, tá? Atrado. Então, a gente vai precisar da armação e tudo mais. E o que a gente vai fazer, não é os furos, como a gente chama. A gente vai chamar de Fust, ok? O Fust é os buracos que vão ser inseridos aqui nesse espaço, tá? Então, vamos ser estacas aí em média de 8 metros de profundidade. Então, vamos montar aqui elas. Eu vou pegar um círculo aqui, tá? Vou pegar um... Fazer um círculo aqui, meio... Trabalhado aqui. Alterar aqui o nosso espaço, nossa distância. Vai ir mais pra cá. Eu tenho aqui. Só que ela está muito grande esse raio. Então, vamos diminuir o raio aqui. Para um raio de... 3, 10, 20, aí de 20, aqui. Então, aí agora eu volto um pouco mais perto aqui e deixo ele mais pra cá. E vou trabalhar agora com o nosso coluna. Coluna aqui. Tá? E essa coluna, então, ela vai receber... Deixa eu já alterar aqui algumas informações dela. Ela está com 1 metro. Eu vou jogar uma profundidade de 6 metros. Tá? 6 metros pode ser que alguns fiquem 8, 12. Mas eu vou pôr no negativo. Tá? Porque a gente vai estar trabalhando no negativo. E o negativo a gente trabalha aqui, ó. No Plasma. Alterando aqui a distância. Então, menos 6. Ok? Ela está aqui já recebendo essa parte de baixo. Antes de eu fazer a mágica do raio de estaqueado. Eu vou alterar aqui, então, o nosso solo. Tá? O nosso solo aqui, ele está com profundidade de 20. Então, eu vou aumentar aqui pra 50. Que é um radier mais adequado aí pra um 50. E eu posso, então, alterar agora a nossa visibilidade. Deixa eu alterar aqui. Eu vou alterar aqui pra baixo pra cima. Mais fácil. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou aproveitar essa armação. Essa estrutura dela aqui. E vou, aqui na opção, ó. Matriz. E vou ativar. E nessa matriz, eu vou selecionar, vai, 5. Só pra começar. E 3 aqui. Pra a gente ter uma ideia. E eu vou alterar o x e o y dele. Aqui eu vou colocar de espaçamento de 70 centímetros. Opa, 70. Vamos sair. E aqui também. Então, deixa eu puxar aqui. Jogar aqui pra 70. 70 centímetros? Não. 1 milímetros. 0,07 m. É isso mesmo. Vamos ter que aumentar, então, aqui. Porque ele ficou tudo esse baranhado aqui. Vamos aumentar pra 100, então, aqui. E aqui pra 100 também. Tá, então. Agora fica 70 aqui. Agora sim, já começa a visualizar melhor. Mas aqui, acho que vai ter que ser maior que 70. Não, aqui, ó. Tá certo. Então, a gente já tem aqui, ó. Espaçado. Beleza. Então, eu vou precisar aumentar aqui. Então, nosso x tem 5. Vamos jogar 9. Vamos ver se funciona. 9 ficou ok. Ficou dentro do nosso espaço. E agora, de 3, a gente vai jogar 3, 6, 9, 10. Eu vou alterar agora, só selecionar aqui, nossa matriz, e vamos só reposicionar aqui, um pouquinho mais pra cá, só pra que eu possa ter um espaço bom aqui, mas segura. E aí, agora a gente tem, ó. E aí, agora a gente tem, ó, o nosso radiais estaqueado. De forma simples, tá? De forma simples, tá? Então, eu posso, é claro, fazer aqui todo detalhamento, fazer a substituição, fazer uma destaqueado de perfil, tá? Então, eu posso alterar o perfil aqui, dele. Então, a gente pode alterar o perfil do projeto, alterar o estilo dele aqui, fazer de perfil de aço, né? Se é alguém pra fazer de aço. Mas, de qualquer maneira, a gente já tem aqui o nosso radiais estaqueado. Então, a gente já coloca aqui no nosso negativo. Vamos completar aqui pra não ficar tão curto assim o vídeo. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar agora, o nosso outro retângulo, por aqui, ó, um retângulo daqui e aqui. Vou selecionar como um slab. Entre o retângulo vai ser slab, vai ser terreno. Eu vou alterar aqui para... Oito. Oito metros. Só aquele ali vai dar um erro, mas eu vou pôr no negativo aqui, menos oito. Vamos recalcular, ok. Vou alterar minha visibilidade aqui. Vou colocar marrom. Terra aqui. E aí, agora, a visibilidade para cinquenta. Então, eu consigo aqui, ó, visualizar o radiais, mas as estacas logo embaixo, ok? Um detalhe muito importante aqui, tá? É que eu não trabalhei, no caso, com os eixos, tá? Se você quer trabalhar com eixos, tá? Eu vou adicionar aqui já um extra aqui nesse tutorial. Fazer o seguinte. Para você adicionar alguns extras de eixo, faz assim, ó. Você vem aqui em eixo. Eu vou ocultar, eu diletar esses aqui, ó. Vou ocultar eles. Agora, eu vou adicionar uma nova aqui, ó. Vamos trabalhar com eixo. Vou adicionar aqui, ó. Adicionei eles. Olha que eles estão bem pequenininhos, ó. Bem... Então, deixa eu alterar aqui, ó. Nossa visibilidade. Muddle aqui para vinte. E o nosso sizing para oitenta. Aqui já ficou mais visível, né? Vou até alterar um pouquinho mais aqui a nossa size para noventa. Só para enxergar melhor. Então, eu posso alterar aqui. Alterar também a fonte, o areal aqui. Alterar de... A... Renomes. E aqui eu altero também, né? Venho aqui em dados. Eu altero aqui, nosso... Nossas distâncias. Aqui é até a distância de um metro. Vou colocar de setenta. De setenta centímetros. Então, setenta, setenta e setenta. Vou alterar. Vou fazer o recalculo. E ele já me encurtou aqui o espaço um para o outro. E agora eu vou adicionar outras, tá? Outro eixo aqui. E esse eixo aqui eu vou alterar também as informações, né? Aqui, vou alterar. Deixar um, dois, três, ao invés de o abecedário. O alfabeto. Vou alterar ele aqui, então, para... Quanto que eu tinha posto? Noventa, né? Manter noventa aqui. E aqui eu tinha mantido vinte, né? Só que aqui, no caso, eu venho nos dados e o placement. O eixo eu vou deixar em noventa. Vou alterar o nosso placement. Então, essas distâncias aqui, de um metro para setenta. Uma coisa que eu vou trazer aqui para vocês, e quem já está mexendo com essa ferramenta, eu gostaria que você comentasse aqui embaixo se você já mexeu. Eu não consigo adicionar uma nova linha de eixo. Ele não está me permitindo adicionar uma linha de eixo. Ele está me permitindo remover a minha linha de eixo. Mas adicionar, não. Tá? Então, eu estou com esse probleminha aí no meu free card. Não sei se prova todo mundo. Está sim. E agora, eu vou só reposicionar aqui. Vou só tirar. Então, eu tenho. E a nossa... Nosso eixo de aumento está aqui de três. Três e meio. E aí, eu consigo posicionar um pouquinho melhor os eixos aqui. Beleza? Então, eu tenho aqui já os eixos montados. Deixa eu montar aqui para três e meio também. Só que aqui ele está subindo. Então, eu vou descer um pouquinho. Pronto. Então, eu já tenho aqui meus eixos. Tá? E eu tenho aqui já todo trabalhado. Eu vou fazer agora selecionar nos dois. Eu crio o sistema de eixo. Tá? Criei o meu sistema de eixo. Percebe-se. E aí, agora eu vou fazer o seguinte. Vou aqui na minha coluna. Eu venho em tela combinada aqui na minha coluna. Eu vou adicionar o seguinte... O seguinte peça. Aqui. Tá? 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 Eu vou alterar aqui na minha tela de propriedades aqui. Eu vou trabalhar com uma coluna. Vou alterar aqui de largura, comprimento, altura para três metros. Tá? Vou trabalhar com uma coluna de três metros. Tá? Eu vou alterar aqui para o poder de alegoria american. Deixar essa aqui. Vamos pegar essa aqui mesmo. E eu vou pôr aqui então ela aqui. Vê se eu vou conseguir achar aqui esse ponto. Não. Então eu tenho aqui essa coluna aqui que tá com vinte e um. Vou colocar três metros. Ok. E eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou adicionar nas nossas colunas. Como que a gente faz isso? Eu vou só reposicionar ele aqui. Vou mover ele aqui só para dar um pouquinho mais para cá. Deixa eu desligar o endpoint, endpoint, que eu achei que ia funcionar. Deixo para cá. Eu vou adicionar então aqui. Cadê? Dados. Vistas. Cadê? 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 Tinha um... Tem uma ferramenta aqui. Cadê? Eixos. Eu vou selecionar aqui o sistema de eixo. E dá um refresh aqui. E aqui ele me adicionou. Então eu já tenho aqui, olha. Como criar o nosso sistema de eixo. Todo padronizado. Certinho. Copiando, é claro, a informação. Eu posso alterar, é claro, aqui nosso posicionamento de x e y. Aqui eu posso deixar zero. E aqui eu posso deixar zero. Então eu zerei tudo aqui. E eu tenho o nosso sistema bem alinhado aos eixos que a gente quer. Ok? Então foi um adicional aí da aula porque ficou muito rápido aquele outro. Esse aqui também. Então como criar a estaca aí agora, por exemplo. Você quer criar o radia em cima desse perfil. Simples. Muito simples. Mais simples do que o outro. Você fez isso aqui. Você vai fazer o seguinte. Você é claro. Vai alterar aqui pra menos 3, tá? Porque a gente fez uma estaca de 3 metros. Vamos pegar uma linha, ou um rotango. Puxar daqui para cá. Ótimo. Feito aqui agora o slab. O slab eu altero para 50 centímetros. Ok? Então vamos ver como ficou. Olha aqui. Toda a estaca tá aqui embaixo. Respeitando os eixos que a gente trabalhou no momento. Então, dois métodos aí pra você. Espero que você tenha entendido. Tenha gostado de executar. Fica aquele detalhe dos eixos. Eu não consegui adicionar eixos. Talvez tenha alguma configuração aqui que eu não esteja descobrindo qual que é. Se você já mexeu com isso, achou alguma coisa, comente aqui embaixo para que eu possa fazer o teste aqui e fazer uma nova atualização desse vídeo com os eixos. Tá bem? Espero que você tenha gostado, tenha entendido, tenha conseguido executar. Se você é novo no canal, quer entender o Flicard, quer compreender, se inscreve no canal. Tenho mais de 40 tutoriais, quem sabe aí quase 50 daqui a pouco, quase 50 tutoriais logo logo de graça para você assistir, você acompanhar e você se adaptar a esse software. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.